Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade, hoje é um Dicas Flash, ele é muito rápido o nosso vídeo de hoje, porque o pessoal andou me perguntando, André, você tem que testar aí os aplicativos que tem no celular, tem vários aplicativos, e testar no Luxímetro também, né? Qual que é a diferença que dá? Gente, eu tô gravando essa abertura aqui, eu já fiz esses testes, e assim, até não me impressionei muito, não. Eu sabia que ia dar uma diferença de um celular pra outro, de um aplicativo pro outro, logicamente não vai bater, né? Porém, eu tenho uma opinião técnica no final desse vídeo pra eu mostrar pra vocês, que uma coisa é você ter uma solução profissional, outra coisa é você ter uma solução paliativa, né? Uma solução que não é tão profissional. Então depende da aplicação, e eu explico isso ao longo do vídeo, tá bom? Ó, se você quer ver esse teste aqui, logo após a vinheta, eu já vou rodar ele, aguenta rapidinho aí, mas se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho das notificações, não esquece de deixar o seu like, não, porque isso é muito importante pra gente. Esse vídeo aqui, ó, ele atender as suas expectativas, deixa o like, comenta pra gente aí, tá bom? Não esquece de compartilhar, não. Vamos que vamos! Bom, pessoal, então vamos fazer o primeiro teste aqui, ó. Estamos com o celular do Alessandro, do Brenner, que são modelos totalmente diferentes aí, ó. E tem o nosso luxímetro também pra fazer o teste. Vou tentar não enfiar na frente aqui por causa da nossa medição. Então vamos fazer a primeira medição aqui, ó. Colocar aqui pro lado, não tô em cima lá, não tá dando sombra. Põe no primeiro aplicativo aí, o Alessandro tá colocando dele lá, ó. Reinicia ele pra gente. É o mesmo aplicativo instalado nos dois celulares. Pronto, ó, lá, o do Brenner tá com uma captação de 327 lux do Alessandro, ó, lá, 203, ó, lá. Brenner, põe a mão em cima do seu sensor aí, ó. Ó, lá, o Brenner tampou o sensor dele, agora tampou o do Alessandro. Ó, lá, ele caiu, tá vendo? Tira a mão. Pronto, agora vamos ligar o nosso luxímetro aí, Brenner. Primeiro liga ele zerado e depois tira o falta de selo. Olha lá, olha. Tem ainda a diferença, não tem a mesma medição. Ó, 203 no do Alessandro, ó, variando. 220 aqui no luxinho, 230. E do Brenner tá super estourado com 325. Essa é a primeira diferença. Vamos trocar os aplicativos, pessoal. Sair da frente aqui, isso. Isso, reseta os dois. Reseta o seu. Ó lá, novamente o do Brenner, ó, lá. O Alessandro continua oscilando. Agora zera o nosso luxímetro, fecha o nosso luxímetro aqui. E daí ele zerado, peraí. Aí, agora pode estampar. Ó lá, o nome do estampo na frente, eu tô dando sombra fora, ó. 255 novamente. Vou trocar o sensor aqui do luxímetro. Olha lá, o nosso luxímetro também tampou o sensor. Aquela hora deu menos, porque eu tava dando um pouquinho de sombra na frente. Então, gente, dá pra confiar no do Brenner, dá pra confiar no do Alessandro, dá pra confiar no luxímetro. Bom, pessoal, então, ó, tá visto aqui que deu diferença, porque cada um é um tipo de sensor fotocélula. No celular é um, no outro modelo é outro, isso vai variar. Porém, só no nosso luxímetro que a gente pode confiar. Porque ele é o quê? Um equipamento calibrado, certificado. Então, se você pode perceber aqui atrás, ó, ele foi aferido, ele foi certificado pela própria empresa. Então, se você for emitir laudo, se você for emitir, fazer um projeto e ter que medir um projeto, eu expliquei pra vocês aí que o engenheiro de segurança teve, né, pra laudar a minha instalação, e ele teve que levar com um equipamento desse aqui. Se ele chegasse, por exemplo, com um equipamento, ou seja, um celular e um aplicativo, pra fazer a ferição do lux, né, da quantidade de iluminação em cima da mesa de trabalho, da estação de trabalho, a gente não poderia confiar, porque não é um equipamento aferido, não é um equipamento calibrado. Inclusive, eu baixei alguns aplicativos pra testar, esses aqui foram dois que a gente testou, mas tem vários. Tem alguns deles que até colocam lá, falam que não pode, de forma alguma, utilizar pra fazer projeto, pra emitir laudo. É apenas um aplicativo convencional mesmo, pra uso pessoal. Não pode estar utilizando profissionalmente. Então, é o seguinte, solução profissional e uma solução que pode até resolver, fica na sua opinião, fica no seu critério, porém, varia por aparelho. Tá visto aqui, a gente testou com dois aparelhos diferentes, pra mostrar que varia de acordo com o sensor de cada aparelho, tá bom? Então, é isso. Ó, logo abaixo aqui vai aparecer o quadradinho do curso de eletricista profissional, clica nele e vem se tornar um eletricista profissional, vem fazer parte da nossa turma VIP, tá bom? Clica aqui, saiba o preço, saiba tudo quanto há que tem desse curso lá, o melhor curso de eletricista do Brasil, vocês sabem disso, tá bom? Aqui do lado tem mais vídeos também do nosso canal, é só clicar e aproveitar e continuar nos assistindo, inclusive o primeiro vídeo que eu contei a história desse luxímetro aqui, né, quando eu vi um luxinho pela primeira vez. Grande abraço, tchau, obrigado!